Os estúdios de TV do UNI-BH estão de cara nova. Eles foram apadrinhados pela Record Minas e ficaram bonitos demais. Saiba mais sobre essa parceria? Vê nessa matéria. A emissora de TV Record Minas recentemente adotou os estúdios de televisão do Centro de Produção Multimídia do UNI-BH para aproximar a Universidade do Mercado de Trabalho. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui dentro da casa de vocês, né? Colocar o nosso nome, a nossa marca e poder participar do dia a dia desse aluno, que a gente tem um carinho muito grande pela UNI. A gente entende que o processo pedagógico da UNI, ele vai de encontro a muitos valores que nós trabalhamos dentro da nossa empresa. Então isso só nos deixa muito felizes. Eu só tenho a agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui dentro. A gente vê que a Record é uma emissora que busca inovação, que experimenta e tem muito alinhamento com o que a gente pensa aqui na Universidade. Então não podia ter parceiro melhor. E outra coisa que é muito bacana é que essa parceria vai sendo construída ao longo dos dias. Então tem o evento Record na Praça, que os nossos alunos da área de saúde participam junto com a Record, atendendo a população, num trabalho bastante em parceria. E assim vão surgir várias outras coisas que a gente vai fazer junto por aí. E como que você vê a participação do mercado de trabalho com a Universidade? Eu acho que devem andar juntos, né? A Universidade tem um papel que é muito importante, que é o da experimentação, que é o de buscar novos caminhos. Essa falta de compromisso com o lado comercial nos dá certa liberdade, que junto com o mercado a gente pode apresentar algumas possibilidades, algumas propostas. E outra coisa é dos nossos alunos participarem da vida real como ela é, que são as possibilidades de um veículo como a Record. Os universitários têm a oportunidade de experimentar novas linguagens televisivas para inovar no mercado de trabalho. Eu vejo como os alunos respiram isso aqui. Os eventos da Uni, eles são diferenciados. A gente vê que tem toda uma carinha especial. E eles levam um pouco da linguagem deles para dentro das nossas ações, nas ruas. Em termos de produção, a participação dos alunos lá, é diferente. Isabela, como que você vê essa parceria? Ela é muito estimulante, principalmente no sentido de instigar o aluno, né? A criar nele um desejo de aprendizagem mais rigoroso, com maior disciplina. Ele consegue vislumbrar uma perspectiva de trabalho na área. Então, é muito estimulante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti